E cai a fogo do céu Pra queimar nossos pecados Como um servo fiel Procuro me manter imaculado Eu vi o mando do céu Vermelho escarlate Peçando como véu Em cima do mal de toda a humanidade Que cai a fogo do céu Pra queimar nossos pecados Como um servo fiel Procuro me manter imaculado Eu vi o mando do céu Vermelho escarlate Peçando como véu Em cima do mal de toda a humanidade Que cai a fogo do céu Pra queimar nossos pecados Que cai a fogo do céu Pra queimar nossos pecados Que cai a fogo do céu Que cai a fogo do céu Que cai a fogo do céu Que cai a fogo do céu